Inscreva-se no Renekrod E entre no nosso Surf Tour do Discord Ou vem x1 lixo Que isso cara Cara, vocês estão tomando gap Vocês estão de sacanagem com minha cara não Olha na live Olha na live Deixa eu contar uma esquisitice Eu só corto assim Eu só corto dessa forma Estão vendo? Eu corto assim, bonitinho Gosto de cortar na metade aqui Só que pra comer Só que pra comer Eu faço assim Eu tenho que trocar o outro Eu tenho que pegar esse Mas eu só consigo cortar daquele jeito O garfo está aqui Mano, mas esse é o certo Ele está um fiapo ali Que isso doga Caralho, mano Caralho, Camille Mano, quem é você? Me passa o seu CPF Who are you? Ai CPF Oi, Minervinha O que você passa Quando nenhum dos seus viewers Estão online? Como é feito? O chuca O mesmo? Quem você pensa que é? O Chris Bumpster? O C-Bank? Eu acho que não Mano Alguém Pelo amor de Deus Fala para mim Que isso é uma inteligência artificial E o cara não é tão bom assim Imitando Please Cara, que merda é essa aqui, velho? Você nem foi eliminado Pra aprender a não falar O inimigo foi eliminado O cara gastou, moleque Cara, eu falo, velho O UAU é um bagulho mais da hora Eu falei no UAU Ajuda, ajuda, ajuda Eu falei no UAU O cara ficou digitando Tomou o Gabi Nomega E moveu, velho O combar é muito feio, filho E aí, VP, tudo bom? Solta Tudo fazendo Vai se fuder Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Mano, não é isso O problema não é jogar mal O problema é a marra, mano Tem muito marrento, mano Pro teu nível de gameplay Ser ruim Todos somos, mano Não tem caô, não, mano Mas tu se acha muito Com o player ruim, pô Esse é o problema Eu criei uma teoria absoluta Só pode me chamar de Tirando você, né? Tirando você Só quem pode me chamar de ruim É quem for challenge Porque é assim que você sabe Quem é bom no jogo Não tem como o cara que é ouro Falar que eu sou ruim, pô É o máximo Pô, é challenge Aí o cara é ouro E é bom Ele é ruim também, pô O fato dele ser melhor que eu Não quer dizer que ele é bom Mas tu é pior que ele Mas ele é ruim Mas tu é pior que ele Imagina tu, então Se ele é ruim Tu é pior que ele Fudeu, pô, não Hã? Hã, o que? Hã? COMO? Que a minha barrigada Passou reto Salve, dog Tu é foda Você é a favor Do sapataço 20 e 30 chato Nossa, cara Ele foi muito rolado, velho Vou ver se eu mato essa CB Ah, mano Eu acho de rir com esses caras Flashando com o meu Q ligado Tá ligado? Quem curtiu esse feste com, hein, guys? Hora da Poppy Pra quem é novo no chat Cala a boca A Poppy É filha de um ferreiro E aí o ferreiro falou pra ela que Esse martelo que ela tem Vai ser entregado pra um herói E aí Ela não sabe que ela é a heroína do martelo Entendeu? Ela procura um herói pra entregar o martelo Mas é ela Ela não sabe Cai tá mais Cai tá mais aí, ô doidão Tá pouco Cai tá mais aí Mano, eu sou muito bom do Zerf Se liga Olha eu matando o EZ Mano, o Zerf dá muito dano, velho Olha isso, essa pedrada, meu cara, velho Certeza que o Eganim tá aqui Esses caras da cara assim Nossa Caralho Caralho What the fuck Que que é isso O fogo se aproxima Cuidado Ai, que não consegue pegar aqui, né Meu Deus Caralho 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 Quero ser vivo do mesmo jeito Fiz merda Não, 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 não Ah, lá vai ele Lá vai ele Querer fazer o highlight dele, ó Lá vai, hein Lá vai, hein Ó ele, ó ele, ó Começou E fez Peraí, a Laude postou essa foto? Postou Que pica, velho Olha a cara do Brunson olhando pra câmera Foi na hora que o Brunson tomou o pick-off Meu jacaré me oferecendo carícias Macetava, papo reto É um jacaré, brother Socorre, socorre, socorre Ignora ele, socorre, socorre Hum, boa, na real, nice Parabéns, drag, parabéns, parabéns Estamos chegando para atorar o seu Leonardo, pecuote invadiu a minha propriedade Que anime é esse aí, Dudão? Cara, não sei o nome, esqueci É aquele lá dos demônios Caminho das Índias